Boa! A IA Acessórios aqui, a loja IA Acessórios, ela começou a conta como PF, mas a conta dela evoluiu bastante e ela queria mudar para PJ. Dá para mudar a conta? Não tem como? Ela tem que criar uma conta do zero como PJ? Como que é isso, Luizão? Dois pontos que eu vou falar para vocês, um é ruim e um é bom, tá? Um é ruim porque, vamos dizer assim, vamos dizer que é médio ruim, que você sim tem que fechar a conta. Porque justamente por esse ponto de segurança da gente não poder fazer isso, que é aquele mesmo ponto que alguém tem uma conta, muda o CPF para a CNPJ para conseguir retirar esse recurso. Isso não é possível, não tem. Eu como gerente de conta, eu como e-account, ninguém consegue mudar um CNPJ da conta nem um CPF. Então você tem que fechar a conta e abrir uma nova. Beleza. Abriu uma nova. Qual que é o ponto positivo, então, Luiz, que você vai falar, né? Porque eu já vou ter que ter o trabalho de novo. Toda a relevância que você tenha dos itens, ele vai vir. Porque a relevância, caso você só vendesse ele, só você vende ele, a relevância daquele item continua. Porque ela é atribuída ao item e não ao vendedor. Então, se você vendia uma bolsa, deletou e começou a vender a bolsa aqui, continua tendo a mesma relevância daquele item, mesmo tendo trocado de conta. Boa. E aí, pessoal, uma dica. Importância de estarmos integrados. Se você tem uma integração e você tivesse toda a base de itens na sua integração, com um clique você reenviaria o trabalho que você fez, só precisaria fazer um ajustinho ou outro no arco. Então, tente-se sempre no negócio de vocês a longo prazo. Até, Luizão, se você quiser falar muito dessa visão de vocês de longo prazo, e eu acho que faz total sentido até com as ativações. Se você olhar para fora do Brasil hoje, gente, a Amazon tem muita coisa, em diferentes países, né? Mas tem muita coisa nos Estados Unidos, por exemplo, que um dia pode vir para cá? Acredito que sim. Mas a Amazon visa o longo prazo. Então, ela visa trazer as coisas no momento correto e na hora correta. Então, nós também temos que pensar no nosso negócio sempre como longo prazo. Eu não quero um negócio hoje para ele acabar amanhã. Então, se eu tenho um negócio, se eu vou... Eu já decidi, eu até brinco, sempre me perguntam, Alê, começa como pessoa física ou começa como pessoa jurídica? E aí eu falo, você já tem um negócio? Já, então, pessoa jurídica. Não, você já decidiu que isso é para a sua vida? Que você vai ser um empresário na sua vida? Cara, então abre pelo menos um MEI e já sai como pessoa jurídica dentro do seu negócio, porque você, mesmo se isso der errado, você vai insistir, você vai para cima. Então, é longo prazo. Eu acho que eu, voltando a esse ponto de sempre longo prazo, é todo mundo quer tirar 10 na prova, mas ninguém quer ficar estudando para tirar 10 na prova. E esse é o ponto de, vamos estudar a Amazon, vamos ver o que é o ponto. Para daí sim, estudou, entendeu, viu qual é o ponto, daí a gente pensa no longo prazo. Então, é o ponto que você falou, vou integrar, mas como é que está a minha integração? Meus atributos estão certos lá dentro da Amazon ou naquele lugar? Tem alguma coisa que está certa? Então, estudem. Estudem, quando você estuda no longo prazo, vai vir a nota alta na prova que você fez também.